Os mares e oceanos em sua imicidão abrigam milhares de espécies de animais. Pouca delas são conhecida pelo ser humano. Isso porque apenas 5% dos fundos oceanos já foram explorados. E a cada dia, novas espécies estão sendo descobertas. Quando se fala de animais marinhos, logo vem à mente os temidos tubarões brancos. Baleias gigantes e golfinhos também estão no topo dessa lista. Além deles, existem outras criaturas espetaculares. Algumas vivem solitárias, enquanto outras são encontradas aos milhares. Como é o caso das pequenas sardinhas que vivem em cardumes. As sardinhas são um peixe pequeno de coloração prateada e se alimentam de planta ou de micro-organismo. Cada fêmea chega a por 60 mil ovos no período reprodutivo. A desorva acontece próximo à crosta, por isso durante a fase reprodutiva é proibido a pesca. Além do ser humano, outros predadores das sardinhas são as aves aquáticas, peixes carnívoros, como é o caso do gigante tubarão-baleia. Com fios que são ótimos caçadores. Elas também servem de alimentos, inclusive para as baleias. Além dos pequenos crios, essa gigante também come as sardinhas. Confira só esse fragante incrível, onde um grupo de baleias está caçando e devorando sua refeição. Esse é um tipo de registro espetacular. Daqueles que se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Vejam só. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.